Fala aí galera pereza, aqui é o Felipe com o episódio número 41 de QS 4 e bom o último episódio o Samuel nasceu e infelizmente galera, a mãe tá andando e feio a falecer galera, infelizmente antes que o Pepe nascer recebe essa triste notícia, mas pô eu vou arrumar aqui o quarto Samuel galera, tem uma lagartinha aqui, tem uma aqui eu vou sair o quarto só galera, só que não irei pegar e como, tá? Tchau 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 Isso galera E bom Nesse episódio aí galera Ah, peraí Vamos pensar o Samuel pra cá Bom Não, mas a quadradinha tem que conseguirá os papos Vai ter que enfrentar, né Porque acabou de perder a própria mãe Eu vou te perguntar a mãe com o Fernando Que nunca sei a Sofia Tá bem Vai ficar como um irmão Ah, outra coisa galera Eu pensei É terrível mesmo Mas bom, até eu pensei a ser de cima o carro Galera Eu pensei que eu vou te colocar a fralca em cima do outro Ah Ah Ah! 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 Eu vou colocar a ruiz. Que se fuma. Lá vai começar de novo. A gente tem uma espalda espalda e ela já está na pôr. Bom, vamos lá! A gente está lá, vamos lá para o outro lado. Não, não é? A gente está aqui. Não, não. Não, não é? Vamos lá. Ai galera, nós fomos comprar uma louça cara, depois que eu venci o restaurante, temos que colocar outro negócio, mas olha assim galera, olha assim como com galera, em negócio, esqueça aqui uma roça e roupa eu pensei em uma confeitaria, mas roupa é melhor vai ter que comprar uma louça vou comprar aqui na nossa mesma rua galera não é caralho, isso aqui é o focar, eu acho que é morto, é doendo eu acho que não tem o espírito direito eu acho que é morto é bueno agora sim eu percebo só essa caquinha galera, mas... vou ficar meio que um banheiro indo aqui e vou fechar aqui umas janelas para alçar não 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 Depois eu vou secar aqui as roupas que eu vou vender e assim que tiver pronta a fenda eu falo. Bom galera, eu vou ter que colocar aqui, só que eu já apliquei a louça, mas você está aperfeiçando, eu vou querer contratar o funcionário. Eu vou ter que colocar aqui, só que eu já apliquei a louça, eu vou ter que colocar aqui, só que eu já apliquei a louça, eu vou ter que colocar aqui, só que eu já apliquei aqui. Eu vou ter que colocar aqui. E agora vamos focar para nós Vamos ver aqui que é o uniforme que está se masculino E agora vamos focar para nós Vamos ver quem é o Compracá Faeta Niego 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 Compracá Ah, não quer como que está perto Mas, bom Deixa eu focar Está tudo certo aqui, galera Está tudo certo Está tudo certo Vou terminar este vídeo por aqui Se gostaram, dê seu like Se não for inscrito, se inscreva no canal Falou!